E a nossa gata que trouxe um rato maior que os filhotes para o ninho. Ah, não, essa eu quero ver, meu irmão, essa eu quero ver. Maior que os filhotes, só tô vendo uma filhotada. Caraca, essa aí é reprodutora, meu irmão, porque tem filhote pra caraca. Cadê o rato? Não tô vendo, deixa eu ver aqui. Meu irmão é maior do que o gato. Meu irmão é maior do que o gatinho. Ah, que nojento, hein, cara? Meu irmão é maior do que o gatinho, uma ratazana de esgoto. Trouxe mesmo. Ah, bom, seja sincero, você já recebeu algum presentinho do seu bichão, não? Uma baratinha, uma lagartixa, hein? Um ratinho. Pois é, eu recebi do meu gato há muito tempo atrás uma ratazana de esgoto desse tamanho com a cara comida e ele colocou do lado do meu travesseiro. Bom, se você queria saber por que esses animais fazem isso, tá aqui a explicação, tá vendo? A gatinha simplesmente entende que os filhotinhos precisam de comer ou mesmo treinar a caça. Então... E aí